Vamos mostrar as saias que vão também nesse kit de 50 peças, tá bom? Lembrando, vai vestido, calça, cropped, vestido curto, vestido longo e vai essas saias também, né? Olha só a qualidade da saia, vai de tudo aqui, tá bom? Olha, estilo couro, olha esse detalhe dessa saia que legal, olha, muito bacana, né? Perfeito. Perfeito, olha aí, olha o visual, aproveitem essa oportunidade, gente. Lembrando, saldos de outlet novas, sem defeito, tá bom? E olha o padrão de qualidade das peças. Aproveita, faça suas compras, você que tem uma loja multimarcas, você que tem um brechó, aproveita. Ficou bom, né?